Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Rodrigo Simplício, sou educador de teclado. Bem-vindos à nossa amostra de processo, que é o final do semestre da nossa turma de terça-feira à noite. Nossas duas turmas que se juntaram nesse período de pandemia. Bem, como a gente está numa pandemia e a gente não tem a oportunidade de tocar juntos, eu sugeri para eles que a gente treinasse um pouquinho esse formato mesmo estando longe um do outro. Então, a gente pensou em uma música onde eles tocariam em cima dessa música, para praticar como se fosse tocar com uma banda ou acompanhar um cantor ou uma cantora. E a música escolhida foi Ainda Bem, da Marisa Monte. Eu quero parabenizá-los desde já, todos que participaram e os que também não conseguiram participar, mas participaram do semestre também todo de alguma forma, acompanhando as gravações, enfim. Foi muito bom e eu espero que a gente esteja junto logo. Espero que vocês gostem, gente. Valeu! Ainda bem que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz para merecer você Porque ninguém Porque ninguém Dava nada por mim Quem dava eu não tava afim Até desacreditei Eu devia Do meu coração Já estava acostumado Com a solidão Com a solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Você que me faz cantar Você que me faz cantar O meu coração Já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Sem nenhuma ilusão Tinha sido mal tratado Tinha sido mal tratado Tudo se transformou Tudo se transformou Você que me faz cantar 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 O meu coração já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim O meu coração já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Ainda bem Ainda bem Até a próxima Aplausos Obrigado.